Boa noite, bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Hoje você conferirá destaques de nossa programação desta semana. Houve o debate sobre se há ou não laboratórios com armas biológicas na Ucrânia. Apuramos o que dizem oficiais americanos e outros. A Coreia do Norte pode estar renovando esforços nucleares. Uma carta reforça os laços entre Lula e os presidentes da Argentina e do México, os três ligados ao Foro de São Paulo. E a inteligência militar da Ucrânia apura que o presidente da Síria tenha prometido à Rússia 40 mil homens para apoiar o país na guerra da Ucrânia. Isso e mais, hoje, no Jornal da NTD. Diante das preocupações com Rússia, Ucrânia, China e Taiwan, um outro país que já foi central no debate sobre segurança global volta a estar em pauta. Na quinta-feira, noticiamos sobre as suspeitas de que a Coreia do Norte possa estar reativando estruturas nucleares. Pyongyang está rapidamente tentando alcançar um certo nível de conquistas militares, desenvolvendo, testando e avaliando seu desenvolvimento nuclear junto com várias novas armas guiadas, conforme planejado. Foi o Itálogos. Pela primeira vez desde 2017, os Estados Unidos e a Coreia do Sul alertaram que a Coreia do Norte pode estar se preparando para lançar um míssil balístico intercontinental de alcance total. Na quarta-feira, a Coreia do Norte lançou um projétil suspeito. Mas, ao que parece, ele explodiu logo após decolar nos céus da capital norte-coreana. É o que dizem as Forças Armadas da Coreia do Sul. O país alega que seu vizinho ao norte parece estar reativando sua instalação nuclear de Pyongyari. A suspeita veio depois que um satélite captou imagens do local com sinais de novas obras. O local fica a apenas 100 quilômetros da fronteira com a China. A Coreia do Norte fechou a instalação em 2018 e convidou mídias estrangeiras para testemunhar sua demolição. Mas alguns citam dúvidas. É mais sensato dizer que eles não destruiriam completamente a estrutura nuclear naquela época. Dada a recente construção de uma nova instalação perto do local de testes nucleares de Pyongyari, o norte deve ter se preparado para o teste nuclear e até perfurado novos túneis. Desde 2006, a Coreia do Norte realizou seis testes nucleares no local. Na semana passada, a mídia estatal norte-coreana informou que o líder Kim Jong-un havia inspecionado um campo de lançamento de satélites. Ele disse que foguetes podem ser lançados para transportar satélites, inclusive para reconhecimento. Pode ser cedo demais para confirmar a extensão dos objetos nucleares da Coreia do Norte. Shin disse que levará pelo menos cinco anos para que o sistema se estabilize como um todo. O debate sobre laboratórios com armas biológicas na Ucrânia foi um dos mais acalorados recentemente. Isso porque oficiais americanos não descartam que possa haver armas desse tipo ainda da era soviética no país, em instalações com as quais estão envolvidos. Há ainda mais especulação quanto à atividade dos Estados Unidos. Na terça-feira, apuramos mais a respeito. Com a guerra na Ucrânia chegando à quarta semana, uma questão de décadas veio à tona e tem a ver com laboratórios de pesquisa biológica na Ucrânia. Alguns espectadores pediram mais informações sobre os laboratórios e a posição da China. A Rússia acusou os Estados Unidos de financiar laboratórios na Ucrânia, especificamente instalações que desenvolveriam armas biológicas, e alega que a Ucrânia já destruiu as evidências da colaboração. Nós confirmamos os fatos que foram descobertos durante a operação militar especial feita na Ucrânia, que indicam a limpeza de emergência dos programas de pesquisa biológica pelo regime de Kiev. Eles foram realizados por Kiev e financiados pela América. Os Estados Unidos e a Ucrânia repetidamente negaram a acusação, mas uma oficial americana confirmou que a América oferece apoio para alguns laboratórios na Ucrânia. Ela não confirmou que esses laboratórios produziriam armas biológicas. A subsecretária de Estado, Victoria Nuland, depôs perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado na terça-feira passada. Quando foi questionada se a Ucrânia tinha armas químicas ou biológicas, ela respondeu. A Ucrânia tem instalações para pesquisas biológicas, as quais agora nos preocupamos que as forças russas possam tentar controlar. Então, estamos trabalhando com os ucranianos para ver como eles podem impedir que qualquer um desses materiais de pesquisa caiam nas mãos das forças russas enquanto eles se aproximam. Mas por que há tanto interesse nos laboratórios ucranianos? Após o colapso da União Soviética no início dos anos 90, a Guerra Fria chegou ao fim e a Rússia pediu a ajuda de países ocidentais para destruir armas de destruição em massa e estruturas ligadas a elas, inclusive na Ucrânia. Informações sobre o programa de redução de ameaças biológicas ainda podem ser vistas no site da Embaixada Americana na Ucrânia. O site diz que o financiamento dos Estados Unidos para alguns laboratórios ucranianos faz parte desse programa, que anuncia que dinheiro foi cedido para pesquisa e equipamentos feitos localmente sem o movimento americano. Então, já que a Ucrânia tinha armas de destruição em massa no passado, seria possível que o país não tenha destruído todas? Um oficial do Pentágono diz que é possível que nem todos os patógenos tenham sido destruídos, mas a estrutura necessária para produzir armas biológicas não existe mais. Robert Pope é o diretor do Programa Cooperativo de Redução de Ameaças, que foi criado três décadas atrás para destruir armas de destruição em massa da antiga União Soviética, da qual a Ucrânia fazia parte. Pope diz que alguns laboratórios podem conter cepas de patógenos que restaram do Programa Soviético de Armas Biológicas. Elas teriam ficado em freezers para pesquisa. Ele acrescenta que, nas suas palavras, cientistas sendo cientistas, não me surpreenderia se algumas dessas cepas em alguns desses laboratórios ainda tivessem patógenos que vêm desde as origens do programa. Mas ele também fez uma diferenciação importante de que não há mais nenhum lugar que ainda tenha estruturas para pesquisar e produzir armas biológicas. Agora, além da fonte, o que outros têm a dizer? Até agora, a Organização Mundial da Saúde, ou a OMS, disse que aconselhou a Ucrânia a destruir patógenos em seus laboratórios de saúde pública. Segundo um relatório, isso é para prevenir possíveis vazamentos. A OMS não divulgou quando a recomendação foi feita nem compartilhou quais seriam os patógenos dentro dos laboratórios. A Reuters noticiou que a organização optou por não responder perguntas sobre se os patógenos foram destruídos. Devido ao envolvimento da China na situação russo-ucraniana, qual a posição de Pequim sobre a acusação de Moscou? Pequim acusou os Estados Unidos de usarem essas instalações na Ucrânia para conduzir planos militares biológicos. O regime comunista chinês também usou parte da alegação russa para apoiar a narrativa de Pequim sobre as origens da Covid-19, ou seja, que o vírus veio da América. Na última quinta-feira, a mídia estatal chinesa Global Times utilizou a alegação russa dizendo que os Estados Unidos pesquisaram coronavírus de morcego em laboratórios ucranianos. Também cita a crença global de que a Covid-19 escapou do Instituto de Virologia de Wuhan como uma teoria da conspiração. O Foro de São Paulo articulou partidos políticos e organizações criminosas na América Latina e o Caribe, com graves consequências para a região. Três de seus membros estiveram em pauta após o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, enviar uma carta ao do México, Obrador. Nela era citado apoio ao ex-presidente brasileiro, Lula. Manuel Lopes Obrador, o presidente do México, divulgou em suas redes essa semana uma carta que recebeu do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Nela, Fernandes propõe um aprofundamento de laços entre México, Brasil e Argentina, em prol de uma suposta maior democracia e de uma suposta distribuição mais justa de renda. Isso considerando um possível retorno de Lula da Silva ao poder. Em sua carta, o presidente argentino teceu elogios a Lula, dizendo Ele é uma grande pessoa e o maior líder que a América do Sul teve e tem. Devemos acompanhá-lo em tudo o que estiver ao nosso alcance. Se isso acontecer, faria muito bem ao povo brasileiro. Obrador respondeu a Fernandes durante um discurso recente, dizendo concordar com quase tudo o que foi proposto, mas que, independentemente dessa aliança em nossa América, deve-se buscar a integração de toda a América. A dita integração regional não é algo novo no discurso nem do mexicano, nem dos outros mencionados. Ainda no início do mês, Lula fez uma visita ao presidente do México. Glaze Hoffman, presidente do PT, publicou a respeito em seu Twitter, citando a assinatura de uma carta de intercâmbio e colaboração entre o PT e o Morena, o partido de Obrador, também de esquerda e, assim como o PT, parte do Foro de São Paulo. Fernandes, Lula e Obrador integram o Foro de São Paulo. Criado em 1990 pelo ex-presidente Lula e o falecido ditador cubano Fidel Castro, o Foro é uma organização articuladora da esquerda na América Latina. Ele reúne não apenas partidos legais, mas também organizações criminosas envolvidas com narcotráfico, terrorismo e sequestros, como é o caso das antigas Farc, da Colômbia e o Mir chileno. Isso de acordo com suas datas públicas e declarações de seus membros à mídia. O debate sobre voluntários e mercenários combatendo na Ucrânia veio à tona, quando na quinta-feira a inteligência ucraniana disse ter apurado que o presidente da Síria havia prometido à Rússia enviar 40 mil homens para auxiliar o esforço de guerra de Putin. 40 mil combatentes foram prometidos à Rússia por Bashar al-Assad, o presidente da Síria, para ajudar o país na guerra contra a Ucrânia. Há planos para transportar homens, equipamento bélico e suprimentos da Síria para a Rússia e a Bielorrússia em breve, para o auxílio na ocupação russa. Ao menos é o que diz uma nota publicada hoje pelo Serviço de Inteligência da Defesa da Ucrânia. Nela se lê que a inteligência militar ucraniana apurou essas informações, a publicação chama os combatentes estrangeiros de mercenários. Diz que alguns estavam abalados psicologicamente porque, apesar de promessas de que trabalhariam apenas policiando em territórios ocupados, surgiram relatos de participação em combates diretos contra o exército ucraniano. Na nota, ainda é citado que alguns dos homens vindos da Síria poderiam ver a viagem como uma chance de imigrar ilegalmente para outros países da Europa. Esta semana, a inteligência do Reino Unido afirmou à imprensa que a Rússia provavelmente possuía dificuldades para prosseguir com operações ofensivas, após sofrer pesadas baixas na Ucrânia e que buscava fontes alternativas para se fortalecer. Em especial, a defesa britânica destacou empresas militares privadas e mercenários sírios. O Kremlin tem reiterado que a operação prossegue conforme planejado. Em contraponto, um alto oficial russo disse recentemente que a operação seguia mais devagar do que o esperado. Há disputas quanto à informação ligada ao conflito. Publicações da imprensa e de governos ocidentais frequentemente divergem do que Moscou disse. A nota divulgada pela inteligência ucraniana vem depois de Vladimir Putin dar apoio na semana passada à vinda de 16 mil supostos voluntários do Oriente Médio. Na ocasião, ele citou a possibilidade de ajudá-los com logística e armas ocidentais capturadas no campo de batalha. Devido à proximidade entre o regime de Putin e de Bashar al-Assad da Síria, muitos especularam que poderiam se tratar de soldados ou mercenários sírios disfarçados. Outra possibilidade citada foi de que a Rússia busque evitar responsabilidade por possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia. O que alimenta esse debate é que tratados internacionais diferenciam voluntários de mercenários em diversas situações. E ao falar sobre voluntários estrangeiros, Putin fez questão de destacar que não estavam recebendo dinheiro. O ocorrido vem em meio a acusações do presidente americano Joe Biden, que chamou o presidente da Rússia de criminoso de guerra. Além disso, o Tribunal Penal Internacional decidiu no início do mês prosseguir com uma investigação quanto a crimes de guerra na Ucrânia. Putin também acusou o governo ucraniano e o Ocidente de utilizar mercenários sem respeito a leis internacionais. Esta semana, disponibilizamos destaques em português na entrevista de um general americano, concedida à matriz da NTD nos Estados Unidos. Ele falou sobre desinformação e guerra não convencional. Após a invasão russa da Ucrânia, foram citadas preocupações de que o Partido Comunista Chinês pudesse seguir os passos do Kremlin em uma possível invasão de Taiwan. Outro assunto que veio à tona foi o da guerra de informação, com diferentes narrativas vindo da mídia ocidental e de outras fontes. O general americano David Stewell, que trabalha na diplomacia dos Estados Unidos para a Ásia e o Pacífico, comentou os dois assuntos em uma entrevista recente com o jornalista David Zhang, que trabalha com a NTD de Nova Iorque. Ele disse que há preocupações de que mesmo que Pequim não seja capaz de começar uma guerra física, ainda exerça influência e poder sobre Taiwan. O general disse que outros métodos também são formas de guerrear. As forças armadas são um aspecto que eles ainda não usaram. Nós sabemos que eles têm usado pressão econômica, de informação, diplomática, jurídica, financeira. Pode escolher. Eles estão usando todas elas para a guerra. E eles podem fazer isso porque o Ocidente, nós, estamos de soneca e não reconhecemos que essas coisas são também formas de guerra. Stewell apontua que um ataque convencional não é a prioridade de Pequim, porque isso traria uma situação em que não há meio termo. Um exemplo seria o confronto entre a Rússia e a Ucrânia. Em um combate convencional, ou se ganha ou se perde. Mas ele aponta que a guerra de informação é mais flexível e tem melhor custo-benefício. Qual é o custo de ficar a favor da RPC de Pequim para os laços com Taiwan? Nenhum. É de graça. Pequim tem um longo histórico de usar a dita guerra de informação. Em um exemplo recente, Pequim pagou a CNN por propaganda durante as Olimpíadas de inverno de 2022. A emissora veiculou o conteúdo da mídia estatal chinesa Xinhua. Por exemplo, um comunicado de imprensa exaltando os esforços de Pequim de fazer os jogos serem amigáveis ao meio ambiente. Mas a propaganda chegou ao público em um momento curioso. A mensagem para Pequim era transmitida justamente enquanto o regime enfrentava críticas por seus problemas de direitos humanos. Outro exemplo é a chamada Tela da China, na Times Square de Nova York. Segundo a Fox News, mensagens da mídia estatal chinesa passaram no painel durante a pandemia, estimulando pessoas a lutarem contra o vírus, enquanto o país resistia às investigações da OMS sobre as origens do vírus. Além disso, a Fox News relatou que a Tela da China tem transmitido propagandas do Partido Comunista Chinês há mais de uma década. A mídia americana também precisa acordar, mas há muitos que são financiados por dinheiro da China. O general diz que a China comunista tem se aproveitado das liberdades de imprensa e expressão nos Estados Unidos. Sabe, os agentes da RPC estão por toda a nossa mídia. A CGTN está aqui. Nós tentamos nosso melhor para limitar isso o máximo possível com Ed Pottinger. Mas esse é um país livre e todos devem ter o direito à fala. Nós temos um acesso similar na RPC? Absolutamente não. Casos similares podem ser observados no Brasil. Mídias do Partido Comunista Chinês possuem acordo com as redes Globo e Bandeirantes. A estatal Empresa Brasil de Comunicação, a TV Cultura de São Paulo e o jornal A Tarde da Bahia. O jornal A Folha de São Paulo e a editora Globo, segundo documentos da justiça americana, já receberam dezenas de milhares de dólares de mídias do Partido Comunista da China. Ambas as empresas já publicaram editoriais de autoria chinesa, exaltando o partido e seu líder, Xi Jinping. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e bom final de semana. Políticos, influenciadores e produtores de conteúdo têm lidado com censura, desmonetização e corte de alcance em diferentes plataformas. A NTD brasileira não é exceção. Agora nos somamos a tantos outros grandes canais e produtores brasileiros no Getter. Nos siga por lá para que, sem importar o que aconteça aqui, você se mantenha em contato com uma fonte de jornalismo honesto.